Calçados, roupas, objetos pessoais e até mesmo uma televisão de 50 polegadas foram levadas pelos dois jovens e o adolescente, que acabaram detidos por volta das 5 da tarde. Vizinhos fizeram a denúncia à polícia militar, que de imediato emitiu alerta sendo atendido de pronto pela ROTAM. Em pouco tempo de buscas pelo bairro Pinheirinho, foi possível encontrar os suspeitos. Eles confessaram a prática do delito e levaram os militares até onde a TV estava escondida. É repassado pelo Copom, que três indivíduos estavam trafegando pela rua com uma mochila. A equipe da Patrulha Rural abordou os mesmos no bairro Pinheirinho e dentro da mochila tinha alguns produtos que foram indagados aos mesmos, que eram de furto. Foi levado os mesmos até a residência que eles tinham furtado e tinham escondido mais uma TV 50 polegadas no mar. Foi adentrado e localizado a TV e foi trazido aos mesmos, ao terceiro batalhão, para os procedimentos e para a 5ª CDP. O proprietário estava trabalhando no horário em que tudo aconteceu. Ele ficou sabendo pela própria polícia do ataque à sua casa, depois que os objetos levados já haviam sido recuperados. Os dois maiores foram presos em flagrante na 5ª SDP, enquanto o menor foi entregue ao Conselho Tutelar. Os dois maiores foram presos em que tudo aconteceu.